Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das Misericórdia e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação, porque nós mesmo somos consolados por Deus, segundo Coríntios capítulo 1, no verso 3 e 4.